Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje temos saldos, pois é, eu fui ao fórum, fui comprar algumas coisinhas, fui de listinha na mão e a verdade é que eu não consegui encontrar algumas das coisas que eu precisava e achei que as blusas básicas que eu precisava na Primark estavam um pouco caras, estavam 4€, eu já cheguei a comprar aquelas blusas por 2,5€, portanto vou esperar mais um bocadinho para ver se baixa para voltar lá para comprar. Eu fui muito consciente nas coisas que eu comprei, pensei bem, peguei nas coisas, pensei e mesmo assim acabei por comprar uma coisa que eu fiquei assim em dúvida, mas eu já experimentei e felizmente eu gostei de me ver com ela, porque é uma cor que eu não tenho muito e eu gosto imenso. Tenho algumas coisinhas, não tenho muitas coisas, mas o suficiente. Fui consciente do que eu queria gastar, do que eu não queria gastar. Os saldos já estão mesmo no fim, as coisas já estão muito escolhidas, mas graças a Deus que assim não há tentação da pessoa comprar e comprar e comprar, mas eu comprei coisas muito, muito giras. Eu vou começar pela Primark, que está aqui o saco. Eu na Primark não comprei maquilhagem, não gostei de nada, tudo o que estava lá. Havia uma coleção nova que era assim meio marmorizado, balagem, só que eu achei que quando eu abri a paleta eu achei que as cores são tão iguais àquilo que tem saído ultimamente, que eu simplesmente nem sequer tive interesse e não trouxe nada. Mas se quiserem que eu faça vídeo a testar, eu posso voltar lá para comprar, mas não me chamou assim muita atenção. Não comprei maquilhagem, comprei duas coisas que eu precisava, por isso fiquei muito contente. Então a primeira coisa que eu comprei foi este espelho. Ele é assim muito giro, ele tem luzes, lindo, lindo, lindo. Ele é pesado e integra dot. O meu espelho que eu tenho atualmente aqui, que é tudo sujo, é este. Ele é pequenino e tem que estar aqui bem longe e às vezes é pequeno demais para fazer as maquilhagens. Então eu comprei este. Eu gostei muito dele, ele custou 16€, eu acho que não estava em promoção, nem sei se é peça nova porque eu acho que não que eu tinha visto lá. Mas é muito, muito giro. Tenho aqui as coisinhas para pôr as pilhinhas, eu vou experimentar e foi uma compra que eu fiquei muito satisfeita. Não fui com o intuito de comprar, mas ainda bem comprei. Parece-me ser aquilo que eu estava a precisar. Ainda por cima ele é um pouco de aumento. Ele é meio aumentado, portanto era o que eu precisava. Na Primark também, eu comprei, foi só a Primark mesmo. A Primark já estava cheia de gente à porta da Primark para entrar. Eu pensei logo, meu Deus, já estou quase a desistir. As pessoas ainda eram uma confusão e eram 10 horas da manhã, já estava a loja cheia. E eu fui mesmo com o intuito de comprar cuecas, comprar sutiãs, comprar meias, comprar essas blusas básicas, para usar por baixo das blusas mais grossinhas e fui com o intuito de comprar as toalhitas. E eu comprei, desta vez vou ter que comprar as cor-de-rosa, as minhas outras já acabaram. Comprei as toalhitas e estava a precisar, portanto estas têm água micelar, 1,5€, 2 pacotes, portanto... Comprei uma coisa bastante útil. Foram estas duas coisas Primark. Depois, se não é isto, só comprei 3 coisas, também eram coisas que eu precisava, portanto... Menos a tal camisolinha que eu vou-vos mostrar, que eu vou começar já por ela. É esta. Ela é muito linda, eu adoro esta cor, este azul marinho, este navy. Eu comprei, ela custou 1,99€, super baratinha. Eu achei tão gira, quando eu vi lá no cabide, que eu pensei mesmo, eu gosto imenso desta cor. Não tenho muita coisa, acho que fica super giro por cima de uma t-shirt branca. Ou então mesmo sobre uma t-shirt preta, que eu adoro o contraste azul marinho com o preto. Eu achei que é uma peça, uma peça boa para usar, não só no verão, mas também dá para usar no inverno por cima de outra camisola. Eu achei super fofinho, era 1,99€, super barato. Também na Lefties, eu comprei um top. Estava a precisar de comprar um, que eu gosto imenso destes tops. Quando estou em casa a fazer limpezas, ou mesmo para fazer desporto. Deve sido uma coisa muito rara ultimamente. Bem, nós, fazer desporto. Enfim, eu comprei este top. Claro que eu não vos vou fazer em mini vídeo, não é? Ninguém gosta de ver coisas do além. Portanto, eu comprei este top. Ele custou 2,99€, é um M. É bem firme, já experimentei, ele é firme. Segura bem e não é daqueles tops super desconfortáveis. Que eu já cheguei a comprar tops, eles ficavam tão desconfortáveis aqui por baixo do peito apertado. E mesmo em tamanhos maiores, que eu não consegui usá-los. Portanto, este aqui eu já experimentei, sei que serve e é muito giro. E depois comprei a tal coisa útil que eu fui comprar. A primeira que foram as meias, que não havia lá o que eu queria. Havia imensas, só que não havia nada que me agradasse. E eu acabei por comprar na Lefties, 5,99€, é da nova coleção. Tem estas raposas muito fofas, que eu adorei, adorei mesmo. E depois tem aqui umas, tem as carinhas de raposas. Raposas e lobos, é comigo. Achei super fofo, eu gosto de usar estas assim, ou com tênis, ou com... Mesmo com as botas, que eu até vou-vos deixar aqui, 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 aqui. Vou-vos deixar videozinho do look que eu fui ao fórum, para vocês verem como é que eu fui vestida. E eu, as botas que eu tenho neste look, eu adoro usar este tipo de meias. E elas são muito fofas, portanto, aparecer assim por menorzinho do desenho. Acho super fofinho o look. 5,99€. Posso-vos mostrar, de Stradivarius. É assim, muito raramente eu entro na Stradivarius. É assim, de um tempo muito longo que eu entro na Stradivarius. Mas, resolvi entrar. Olhei assim para dentro da loja e ainda pensei, bem, tem sido umas coisas engraçadas, umas cores diferentes. Tinha muito verde de esmeralda, que eu adoro essa cor, e eu adoro roupa dessa cor. E espreitei. Entretanto, assim que eu entrei na loja, eu olhei para o leite e disse, eu tenho que ver aquilo. Que é isto que eu não estou a ver. Foi esta peça que eu fiquei. Aqui, ó. É uma espécie de uma terceira peça. É um casaco, um colete. Ao mesmo tempo, é um... Dá para usar com blusa. Com blusa, acho que não vai dar para usar, porque ela não fecha completamente. Mas é uma terceira peça. A cor é algo, assim, fantástico. Eu já experimentei, eu amei este casaco, este colete, esta parte de cima. É muito linda. E ainda por cima, ela estava aqui marcada na etiqueta R$19,99 e quando eu passei na caixa ficou por R$9,99. Isto é uma peça, assim, rapariga, estava a acabar de repor, ou a acabar de pôr, não sei. Mas é uma peça fantástica. Primeiro que eu uso muito preto. Acho que esta cor de contraste com o preto fica fantástica. Depois, porque é uma peça que nota-se que a qualidade é boa e é muito bem estruturada. Muito bem estruturada. É lindíssima. Eu adorei. E se houvesse em vez de emeralda, acho que para mim seria a cereja no topo do bolo. Mas como eu tenho uma da Miss Sixie, que é de ver tropa, que eu amo aquela blusa, que também é assim deste estilo, só que aquela até mesmo fecha até cá acima. Amo usar como terceira peça. Por isso, esta achei muito, muito gira. Acho que foi a peça que eu mais gostei de todas. Quer dizer, não sei, porque eu tenho ali uma que eu amei. Depois já estava mesmo a ser destrada e vários. Olha para trás, uma coisa que eu amo. Já não contava muito tempo porque... Porque acabam por me oferecer. Eu comprei esta agenda. Eu vou abrir para vermos como é que ela é. Eu estava lá uma aberta e gostei imenso. É um planner. Eu gosto imenso de planners. Tenho de ter um este ano porque eu preciso de me organizar melhor. E eu tinha que ter este. Este porque eu achei super giro. Diz Find Your Fire. E depois aqui por dentro tem adesivos. Tem o planner em si. O mais giro é que ele tem as folhas, mas ele não me diz os dias. Ou seja, tanto dá para usar este ano ou alongar-me para o ano que vem. Eu adoro isso porque quando tem as datas é um bocado difícil usar. Às vezes não usamos o ano inteiro e acabam de ficar folhas desperdiçadas. Mas este está muito, muito giro. Tem um espaço para notas. Tem o to do list. Tem muitas coisas. Eu amei. 5,99€. Achei lindo. Simples. Mas fantástico. Eles tinham lá outro que... Só que só tinham um já aberto. E já estava com muitas marcas de passarem as mãos. Por isso eu trouxe este. Mas este também é igualmente giro. Preto, rosa, branco. O lindo. Entretanto, temos umas comprinhas que eu fiz da Zara. Também não ia entrar na Zara. Mas como por acaso ia passar lá em frente... E eu disse... Vou ver. Não vi nada. Olhei lá para dentro da loja. Não vi nada em saltos. Não vi nada em páperas vermelhas. Já não há saltos. Fui à parte de Trafalook. Olhei lá para o fundo e disse... Bem, eu acho que os saltos estão todos aqui. Se espreitar eu... Quase me perdia. E quase que me esticava o máximo para comprar coisas. Porque eles estavam com os saltos... Acho que de todas as lojas que eu fui, foram os saltos mais fantásticos que eu vi. Eu acho que gostei de quase tudo o que eu peguei. Desde vestidos, a calças, a saias, a blusas, a camisas. Esta coleção estava mesmo... Estes saltos estão à minha cara. Eu comprei duas peças na Zara. Também comprei com consciência. E comprei porque... São duas peças que eu já andava a procurar muito tempo e são duas peças... Eu acho que ultrapassa completamente o trend. Ultrapassa completamente a moda. Porque são peças que a moda vai, a moda vem e elas estão sempre lá. Porque são clássicas. A primeira foi esta camisa. Ela não estava nos saltos. Eu vi lá antes de entrar nos saltos de nova coleção. Foi esta camisa. Ou camisola. Ela é uma fofora. Primeiro que faz-me lembrar a roupa mesmo japonesa. Aqui com este babete à frente. Faz-me lembrar mesmo o estilo japonês. Já adorei. Depois ela tem as duas cores que eu acho fantásticas juntas. Que é o preto e o branco. Que é muito clássico. Ela estava por R$15,95. Como eu disse a nova coleção. Ela é linda. Eu comprei no L porque ela é um bocadinho cropped. E eu que não me gosto que elas fiquem muito justas ao corpo. E ela ficou no tamanho perfeito. É muito linda. A cor é fantástica. Eu não tinha como dizer não. Era uma blusa que eu já andava a procurar há muito tempo. E finalmente encontrei exatamente como eu queria. Além da blusa, comprei também estas calças. Que eu bati o olho. E só vi o S. E pareci de dizer não. Eu quero o S. Podia ter comprado o S. Servia a mesma. Porque ela é bem... Está muito bem estruturada as calças. E ela estica bastante. Eu elas estico aqui atrás. Que são estas. Estilo de couro. Napa. Eu amei. Elas são de cintura super alta. Fica... É um corte. Não sei se está aqui o nome. Mas confundo sempre os cortes. Eu comprei no M. Ela custava 22,95€. Eu paguei 7,99€. Achei-me super preso. E elas são lindas e fantásticas. Uma peça muito especial de guarda-roupa. E eu estou-me a ver a usar em diversas situações. Porque as calças são mesmo muito giras. Aliás, eu acho que as minhas compras foram tudo coisas que eu realmente gosto. Eu acho não. Eu tenho a certeza. Tudo o que eu comprei foram coisas que eu realmente gostei. Não comprei por comprar à toa e sem pensar. Pensei bastante. Pensei o que é que eu conseguia conciliar. Estas calças são super fáceis de conciliar. E dão um aspecto muito mais chico ao look. Esta camisola que eu já queria há muito tempo. Deste estilo. E consegui encontrar. Porque também é uma peça chave de uma guarda-roupa. Pelo meu estilo. E esta terceira peça rosa da Stradivarius é a cereja em cima do bolo. Eu gostei de tudo. Foram os talos mais simples. Mais pequeninos, por assim dizer. Eu também não tinha interesse em comprar muita coisa. Como eu vos disse, este ano vou tentar controlar mais a nível de compras. Não ser tão impulsiva a comprar as coisas. Continuo a ter muita curiosidade em maquilhagem. E há muitas coisas que eu quero experimentar. Mas eu acho que este ano, essencialmente, eu quero apostar mais. Quero tentar encontrar o corretor perfeito. Como vocês sabem, eu tenho sempre este olho um bocadinho inchado. Quero tentar encontrar um corretor que eu ame. Quero tentar encontrar bases em que eu diga sim, amo, consigo usar todos os dias. Quero encontrar peças muito... Produtos muito específicos. Coisas que eu preciso e que eu quero melhorar. E que eu vejo que ainda não é 100% quando eu estou a maquilhar. Me sinto necessidade de encontrar aquele produto específico. Portanto, talvez... Talvez não. Neste momento, nestes primeiros meses, eu quero procurar esse tipo de produtos. E vai ser mais esse tipo de produtos que vou ver aqui no canal. Depois logo se vê. Mas nestes primeiros meses é isso que eu quero. E eu já me organizei para o fazer. Portanto, é isso que eu quero aqui no canal. Mas claro, vamos continuar a ter maquilhagem. Vamos continuar a ter muitas coisas que eu estou aqui a planear. Estou a fazer neste momento um declutter da minha maquilhagem. Já tirei muita coisa. Já gravei o vídeo. Estava a aparecer em breve. E consegui tirar muita coisa. Incrivelmente, dentro da minha coleção que não é muito grande, consegui tirar muita coisa. E foi este o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Eu acho que fiz umas boas compras. Mas digam-me vocês o que acharam. Acho que foram compras conscientes. Acho que foram coisas úteis. Se gostaram, se há alguma peça que vocês comprariam. Por favor, deixem-me nos comentários. Eu gosto imenso de ler os vossos comentários. Eu gosto imenso de vos responder também. Só me resta pedir, por favor, que não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. Eu deixo o meu beijinho. E desejo-vos para a próxima. Quando eu estiver deste lado, vocês estejam por aí. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.